Senhores, quem acompanha aqui o canal viu aí que nos últimos dias nós tivemos excelentes notícias, notícias realmente muito boas, como há bastante tempo a gente não escuta. Aliás, esse ano tem trazido boas notícias, assim, de uma forma geral. Mas em relação aos últimos vídeos, a gente teve o anúncio do Grey's Zone Warfare, jogo que está prometendo bastante, que eu vou trazer muito mais coisa a respeito dele aqui. Nós tivemos informações sobre o novo update de Six Days em Faluja, com novas missões e tal. E nós tivemos também as novas gameplays do Delta Force. Tem muita gente testando já e eu também trouxe aqui as minhas impressões. Só que hoje, aqui, no caso, eu quero trazer para vocês uma notícia que, essa sim, essa me deixou realmente triste, porque é um cancelamento. Eu sempre fico meio, sabe, meio para baixo, assim, quando eu vejo um cancelamento, principalmente de jogos que têm potencial. E, nesse caso aqui, é ainda pior, porque é um cancelamento de um jogo que a gente estava esperando bastante. Aí, eu acho que bateu ainda mais forte. Vamos lá falar mais sobre isso. Ok. Meus guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth. E hoje é dia de trazer aqui para vocês uma notícia não muito boa, como eu já falei, principalmente para quem gosta de jogos de tiro com campanhas, jogos de tiro que vão ali além do tiroteio. A gente fala muito aqui sobre isso, desses jogos que não ficam ali presos àquela questão de matou, morreu, renasceu e tal. Existe um contexto, existe toda uma história. E, aqui, nesse caso, como eu disse, é ainda mais triste, porque esse jogo iria sair também nos consoles. Então, assim, é uma baixa dupla, sabe? É ainda mais relevante, porque nós sabemos que não há muitas opções nesse estilo para os consoles. Para quem está se perguntando aí que jogo é esse, o nome do jogo é IDI Origins, beleza? E, para quem não lembra, eu fiz um vídeo aqui sobre ele no ano passado. Era um jogo que estava bem bonito, estava sendo muito bem desenvolvido na Unreal Engine, né? Melhor ainda. Então, gráficos, assim, incríveis. Mas não resistiu aí às manobras de mercado, né? Então, senhores, nós que acompanhamos aí as notícias do mercado de games diariamente, a gente sabe que esse segmento do desenvolvimento de jogos, ele é muito dinâmico. Realmente, as coisas acontecem aí de uma forma muito inesperada. As coisas, elas podem mudar, assim, da noite para o dia. Estúdios, eles são montados e são desfeitos numa velocidade tal que quase não dá para acompanhar. E eu posso dizer por mim mesmo, porque eu não conseguia acompanhar, mesmo acompanhando diariamente notícias de games e tudo mais, essa notícia aqui passou por mim totalmente, que foi o fechamento aí da Antimatter Games, que era o estúdio que estava desenvolvendo o IDI Origins. O que acontece aqui é que esse estúdio, ele faz parte de um grupo maior, que é o EG7. E aí, os grandões lá da EG7, eles decidiram fechar o Antimatter Games, assim, sem maiores explicações, só uma decisão estratégica mesmo. Como eu disse, esse tipo de coisa é mais comum do que a gente imagina, infelizmente. E aí, é realmente uma pena, porque eu tinha ficado bem animado com esse jogo, confesso. Ele seria uma reimaginação do primeiro IDI. Essa franquia, ela não é uma franquia lá muito grande, ela só tinha dois jogos, mas eram dois bons jogos. Como eu disse, esse jogo, ele seria uma reimaginação do primeiro, ou seja, ele seria um reboot, né? Seria para reapresentar a série para o pessoal de hoje em dia. Vocês estão vendo aí ao fundo os trailers, o material de divulgação do jogo, eles estavam realmente muito bons. Eu lamentei muito quando eu descobri isso aqui. O jogo estava com um estilo, assim, bem Splinter Cell, com essas áreas escuras, esse tipo de exploração, muita infiltração. Ele tem uma vibe meio Sniper Ghost Warrior também, né? Até por ser uma FPS. Mas, com certeza, o que mais me deixou chateado aqui é porque esse vai ser um jogo a menos nos consoles. Eu volto a dizer que isso realmente é uma pena, porque nós já temos tão poucas opções nesse estilo, nos consoles, na verdade. Fiquei bem chateado com isso, sinceramente. Vocês já devem ter percebido aí que a cada dia que passa, as desenvolvedoras, elas vêm investindo cada vez menos nesse tipo de jogo, né? Jogo de tiro com campanha. Eles têm se tornado cada vez mais raros. E quando tem, geralmente são aquelas campanhas bem simples, sabe? Só para justificar mesmo o tiroteio, né? E aí, os motivos disso estar acontecendo são vários, né? Uma questão multifatorial aí. O que vale lembrar aqui é que, no final das contas, vale muito mais a pena uma desenvolvedora investir num shooter multiplayer, por exemplo, do que investir num jogo com campanha e tal, com uma campanha cinematográfica e tudo. Como faz o COD, por exemplo. Eu sei que o COD tem os vários problemas dele. Saiu o MW3 agora, que também tinha muitos problemas. Inclusive a própria campanha, com muitos problemas, muita coisa reciclada. Mas ainda assim tem uma campanha, que é uma coisa que está se tornando cada vez mais rara hoje em dia. E é por isso que eu sempre falo aqui, que se você gosta desse estilo de jogo, é muito importante que você apoie. Apoie os desenvolvedores, principalmente se forem empresas menores. Apoie. Não pirateie. Isso é muito importante. Não pirateie esses jogos. Esse apoio é muito importante, porque se nós, nós que gostamos desse estilo, se nós não fizermos nada, pode ter certeza que num futuro bem próximo, a gente não vai ter mais nada nesse estilo para jogar. A gente vai ter que ficar jogando os velhos e tal, porque está cada vez mais escasso. Hoje em dia, a gente já vê muito das pessoas que gostam desse estilo de jogo voltando para os jogos antigos, porque dificilmente encontram alguma coisa nova nesse estilo. Imagine se, de fato, acabar de vez. Então, vamos apoiar isso aí, porque vale a pena. Beleza? Comenta aí embaixo o que é que vocês acham disso, se vocês conheciam o jogo, se vocês lembravam do vídeo que eu fiz lá falando sobre o IDI, ou se já jogaram o IDI antigo, os dois jogos antigos, eram bem interessantes. Comenta aí, vamos conversar. Beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.